E você, marido do ato, você não tá na idade de arrumar namorico não, viu? Ih, mãe! Se os meninos ficam mandando bilhetinho pra você, você tem que falar com a professora. Não aceita não. Eu vou lá na escola conversar, eu quero saber quem tá fazendo essas gracinhas. Vai lá, mãe, vai mesmo. Só tem que ir lá. Menina, você saiu da fralda todo dia. Tem muita coisa que você tem que aprender, hein? É, também acho, mãe. Não vai mexer com a namorada agora não. Você não fez 18 anos. Deixa a hora que você fizer 18 anos. Você tem que aprender muita profissão aqui dentro de casa, pra depois você mexer com o namoro. Aprender a lavar roupa, aprender a passar. Fazer um tanto de coisa. Moça de família, primeiro ajuda a mãe dentro de casa. Dentro de casa tem muito serviço. Tem muita roupa pra lavar, tem cozinha pra arrumar, tem almoço pra fazer. Você ainda não aprendeu a fazer arroz? Já dizia minha avó, diga-me com quem tu andas que eu te diras quem é. Então não fica andando com qualquer uma não, tá? E você não é todo mundo. Se a menina faz, você não tem que fazer. Ela tá fazendo coisa errada. Tá fazendo escondido de pai e mãe. Isso é errado. Isso é pecado. Não pode, não. Eu sei, mãe. Quando eles colocam bilhetinho lá na minha carteira, eu entrego pra professora. O menino é muito bobo. Eu sei que eu tenho que aprender muita coisa ainda, mas não é tudo que eu gosto de fazer, não. O serviço de casa é ruim, ah. Todo dia tem que fazer a mesma coisa. Todo mundo da minha sala fica com essas bobeiras. Mandando bilhetinho, mandando aviãozinho, faz coração. Eu não. Eu vou esperar 18 anos. Mas eu vou ficar muito velha com 18, mãe. Pode ser antes. O que a senhora acha? A Maria Eduarda. Ainda bem que eu não ando com a Laurinha. Ela só tem 13 anos e já faz um tanto de coisa de namoro. Eu já vi aqueles dois fazendo um tanto de coisa. Ela não é amizade pra você, não. Eu não quero andar com ela, senão eu vou aprender. Mas eu acho que eu já aprendi. Algumas coisas eu já aprendi, só de ver. Ah, menina. Para com essa bobice. Já falei pra você não ficar olhando pra essas coisas. Ainda mais de ouvido, que é pra frente. Eu não tenho que aprender. Eu já tô na fase de estar ensinando. Essa menina não pode ver nada. Ela vê as colegas dela fazendo. Ela olha pra mim, olha pra Laurinha. Fica doida pra fazer. Só tem que cortar dela mesmo. Que dentro tá cheio de serviço. Um menino chato. Depois que ela aprender tudo, ela pode ir pra... Ah, menina. Cala a boca. Você não tem que ficar olhando a Laurinha, não. Se ela tá fazendo, é porque eu que tô ensinando. Vendo, mãe. Tá vendo? Você não vai ser igual ela, não. Viu? Você tem que ser obediente. Mãe, é o Vitinho me fazendo raiva, mãe. Deixa que ela, mãe dela, dá educação. Fica caladinha, ó. Você não manda em mim, não, tá? Você não é meu pai.